O show está começando! Não, Kefla, Kefla, aqui é o sudo do Bilgeo. A Kefla é muito apelona, olha isso. Tá acontecendo alguma coisa, o Lutz tá arrancando muito dano. Agora foi rapaziada, se liga rapaziada, isso é coisa linda de ver, hein. Que jogo lindo, na moral, que jogo lindo. Bora, filho do Bilgeo! O que é que eu vou? É isso mesmo? O que é que eu vou? E agora! Coisa linda de ver esse jogo, hein! Sexta! 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 Oku! Sexta! Sexta! Agora, sexta! Eu não sei se o Goku... ... do Freeza é neste daqui, velho. Eu não sei. O que é o Gokua? X. O que é o Gokua? O Gokua? O que é isso? O que é isso? Vem fuja! Cando pra você. Vem, para o sujo. Não se preocupe! O nome do pai é aquele homem! Tome essa, toma esse combo na cara! Me respeita! Me respeita! Não tem nada a dizer, rapaz! Não, rapaz, você não pode brincar com ele? Você está brincando comigo? Vem! Vem! Eu tenho que bater nele porque ele dá um golpe forte nele, mas não é nesse mapa aqui não. Goku, venha! Você não vai ganhar você! Você não vai ganhar você! Você não vai ganhar você! A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! Jogue! Ajuda! Ajuda! Que isso, velho! Ajuda! Ajuda! Toma essa, Jiren. Ajuda! 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 Essa é a Goku! Um mini, hein? Eu tenho um avião de Jesus, mas eu tenho um avião de Jesus, mas eu tenho um avião de Jesus. Goku, venha! Eu tenho um avião de Jesus, porém eu tenho um avião de Jesus. Você está pronto? Vá! Que pressão, pressão do vento do soco do Goku Black é outro nível, velho. Nossa, eu tô apertando pra desviar muito cedo, velho, e ele tá acertando os golpes de mim. Ó, vacilei agora. Nossa, velho. Acaba com ele, Goku! Vai, Goku! Nossa, eu destruí o planeta, velho. Foi sem querer, gente. Era pra fazer o... o Dramatik, não deu, velho. Nossa, velho, eu destruí o... Velho, eu destruí o planeta, velho. Calma aí, foi sem querer. Foi sem querer, velho, foi sem querer, foi sem querer. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo! Pô, esse jirenio tá muito bom, velho. Pô, esse jirenio tá muito bom, velho. . 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 m o e a mãe tá mandando o cara tô no mapa certo vê com uma charla quanto não importa Essa é a força da Ola, Jiren. Goku! Espera! Você não ganha a Ola. A batalha está acabando de parar. Boa sorte! SONGOKU! OLE ROIN PARA NO GA! Você está pronto? Vou deitar você no chão, Jiren. Se não for, esse Goku é o Goku... É o Goku Super Saiyajin normal. Não é o Goku Blue, não. Pega esse golpe aqui. Deita você, Jiren. Que isso? Estou zoando, Jiren. Estou zoando, velho. Olha o dano. Vem Jiren. Amehameha! Na aparência de Goku. Toma Jiren. Não foi também. Não é isso. É o Goku normal. GOKU! Super Super Saiyajin God. Vamos! 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 Tomando aquele cafezinho, rapaziada. Já já tem o almoço. Comando seu braço! Goku! Vamos! Vale! Vá! Temos dois inimigos! Finalmente. Vamos! 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 Em questão de likes, mano, é a live do Dragon Ball que teve mais likes. Rapaz, chegando no nível do Inazun. Inazun, no máximo, acho que foi 38 likes. Numa live. Não! Goku! Goku! Vem aí! São insetos! Vem aí, são insetos! Vem aí! Vem aí! Aqui! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Ah, mentira, velho! O cara me rodou igual parafuso, velho, sério! O cara me rodou igual parafuso, velho! Vem aí! Vamos! Carlos! Estou matado em cinco vezes! Em três! Não, Goku! Não era pra ter matado, mano! Adianta se tornar null, Anu, você perdeu, irmã! Você está acabando com a reputação da família, hein, acabou! Perdeu não! Perdeu na luta, velho! É foda, hein, kama! Rapaziada, vai deixando o like aí, vamos que vamos Meta 30 likes agora, hein Ixi, o Bazaque é louco Ah tá, pô, a mãe não vai jogar bola, tá Ah tá, entendi, entendi que você tinha ganhado Tipo, ganhado a luta só com esse personagem, entendi Bora Goku, bora Goku É agora, gente, é agora Nossa senhora, o Goku brilhou Nossa, já era, pegamos o Jiren aqui já Já era, acabou o jogo pro Jiren Nossa, tomei agora Oh, é só falar do Jiren que ele tá apanhando Que ele vira o jogo, né, velho É só falar Toma essa então Tá, Jiren, devagarzinho Ah, velho, tá de zoeira que não tá fofando o bagulho Cara, era pra tá Será que tem que ter o Frieza e o Goku no mesmo time pra fazer? Tentar mais uma vez só Acho que vai ter que ter o Frieza e o Goku no mesmo time pra fazer Olha, ataca, ataca, hein Jiren específico Jiren E aí Día